E aí pessoal, agora mais um jogo StarCraft no modo cooperativo, agora jogando com o Carax no level 74. Eu decidi mostrar assim mais ou menos a jogabilidade também de outros personagens, sair um pouco do Reynor, do Artanis, da Zagara, do Menski. Então vou estar mostrando assim outras figuras masterizadas. Então qual que é a vantagem desse... do Carax, né? Bom, primeiro eu vou falar mais ou menos a desvantagem, porque eu não gosto de jogar com ele. Assim foi bem... bom, vocês podem ver que uma das vantagens é que ele consegue fazer os pylons bem rápido, né? Então não vai ter aqueles problemas de ficar faltando supply, né? Então isso também é uma das vantagens. Outra vantagem também é que ele também tem alguns especiais em cima, né? De ataque. Mas isso aqui ele gasta muito a energia, né? E outra coisa também... é, tem outros especiais que também eu vou estar mostrando durante o jogo. Mas isso aqui ele também tem a cura automática, né? Por exemplo, vamos supor que um soldado seu está morrendo. Então existe uma cura que também vem do espaço. Então são algumas das coisas assim que é interessante. Mas o porquê eu não gosto do Carax? Ele demora muito pra fazer soldado. É, realmente demora bastante. Então pra você fazer uma certa quantidade de tropas, gente, assim, demora muito. E enche o saco. Então eu posso falar que Carax, ele é focado mais pra defesa e não pra ataque. Então esse herói é bom pra defesa e pra suporte. Mas pra parte ofensiva, assim, é muito ruim. Outra coisa também é que as tropas também, eles são muito caros, né? Por exemplo, um zéalot tava custando quase 200, 300 de mineral. É lógico que uma vez você masterizado, você consegue obter desconto, né? Mas é que aquele desconto, assim, meia boca, né? De 10%, de 15%, que assim, não faz tanta diferença, né? Então, realmente eu não gostava muito de jogar com Carax. Então, você faz assim... Pra quem já jogava com Artanis, não tem assim tanto mistério. É simplesmente você fazer 3 gateways, né? Pra ter uma produção de soldados. Tem outra coisa também que ele tem. É o Ctrl-C que vocês estão vendo, que é o terceiro especial. Que é o tal de Chrono Boost, né? Que em pequeno espaço de tempo, que é mais ou menos 15 segundos. Você tem, assim, quase 200, 1000% ou 10.000%, alguma coisa assim, na produção de tudo, né? Tanto de upgrade, de soldado. Mas esse aqui... Esse Chrono Boost, assim... Não sei, ó. E fora que esse anti-aéreo dele também é muito fraco, né? Então, isso também é uma das desvantagens do Carax. Então, sinceramente falando, eu não gostava muito. Aí eu vou fazendo alguns halotes iniciais, coisas que eu também fazia em outros protos. Mas a defesa dele é bom. Então, vocês podem ver que esse aí, esse Monolith, ele é forte. Ele é forte pra caramba, né? Então, pra defesa, ele também tem aquela bateria, né? Aquele carregador de bateria que tá bem em cima do Nexus. Então, isso aqui também é bom. Então, ele é bom pra você se defender. Eu já tenho o Chrono Boost pra ser utilizado. Mas só que... Aí que tá, né? É bom você também... E também fazer alguns upgrades, né? Nesse Solar Forge. Que faz você utilizar da energia, né? Do Sol. Pra poder fazer upgrades na sua tropa. Que uma delas, que nem eu falei pra vocês. Melhora a parte de... De curar, né? As suas tropas, né? Então, essa missão, assim, não tem mistério. Eu ativei o Chrono Boost. E vocês podem ver que a produção de soldados tá bem mais rápida, né? Mas assim, termina muito rápido. Esse aqui eu esqueceu do tiro, que você consegue utilizar. Aí deixa eu... Manda meus soldados pra fora, antes que eles morram. E vamos ver o que precisa ser feito. Ele também tem o... Como é que fala? O Carrier, né? De ficar... Cadê daquelas... Aquelas naves forte. Mas nesse caso, eu focava mais naquele... É, eu não sei qual que era o nome. Colossus, alguma coisa assim aqui. É um que solta vários lasers, né? Um negócio bem alto, com as pernas bem altas. Então eu focava mais com ele, tá? Carrier, sim. Dá pra fazer, mas esse aqui é muito caro. Demanda muito ouro. Então, eu fazia os Carrier depois que eu tinha uma certa quantidade de minerais. Deixa eu fazer aqui uns dois canhão, pra proteger a minha base. O bom que pelo menos temos, assim, uns... Um tempo a ter que ir considerável. Aí deixa eu fazer aqui o... Pra construir as naves. O Stargate. E mais Pylon, né? Porque... Pra depois não ficar aquela encheção de saco. Que não tem supply. Aí eu vou aproveitar pra expandir a minha base. E já saiu... A missão secundária pra ser realizada. Vou ficar, assim, bem na entrada, porque... Vai começar a vir ataque inimigo, né? Então, vamos nos preparar. E fazer aqui o meu Nexus. Carrox também é... É outro que demanda bastante gás. Não, além do gás, ele também demanda muito, muito mineral, né? E é bom você fazer os upgrades, né? No solar. Eu acabei esquecendo, mas depois eu... Eu entro lá pra fazer mais upgrades. Então, você... Dá pra fazer os Immortal e os... Os Colossus. Mas deixa eu fazer aqui alguns upgrades para os meus Zéalotes. Aí eu vou fazer esse Flipicon pra destravar os Carrier. Eu não lembro. Acho que demorou pra eu fazer os Carrier. Porque eles são... Eles são caríssimos. Aí, geralmente, eu coloco, assim, dois... Dois canhões. Aí, vamos ver se dá pra fazer o... A missão secundária. Assim como o Artanis, ele também tem aquele CTRL-V, que é um laser, assim, bem... Bem ferrado, assim, bem forte, né? Aí você também pode controlar o direcionamento desse laser. Nossa, os caras já estão fazendo lá. Eu vou aproveitar pra fazer a missão secundária. Mas eu não sei se com as minhas tropas eu vou conseguir, né? Mas vamos lá. Aí você vê que... Tá descendo alguma coisa do espaço, né? Então, essa é a cura que tem no... No caso do Carrox. Esse é outro especial. De soltar um... Um laser contínuo, né? Porque ele é bem forte. Então, ele demora, assim, pra desenvolver. Mas, uma vez desenvolvido, você consegue até que... Até que jogar... Não tranquilo, mas... Razoavelmente bem, né? Caramba, tá vindo ataque inimigo. Viu como esse monolito, assim, ajuda bastante? Ele é muito forte. Aí já fizemos aqui a missão secundária. E vamos nos preparar pra fazer... O segundo ponto de destruição. Aproveitar pra mandar alguns peão, né? Porque o Carrox, ele demanda muito gás. É, eu... Sinceramente falando, eu odeio, assim, tropas que demandam muito gás, né? Uma delas é a Kerrigan. Assim, se der, acho que o próximo... Vou tentar mostrar com a Kerrigan. O bom, assim, o ruim, é de jogar com ela. Não. É... Tropa, assim, razoável, né? Mas isso aqui... Ela demanda muito gás. Então, muito gás. Muito upgrade. Então, enche o saco. Então, essa cura sim que vem do céu. Geralmente, também vai para o meu colega, né? Então, é uma coisa, assim, que ajuda. Vou... Não vou negar que é ruim. Mas isso você só consegue, assim, lá pra... Quase no level, acima do 10, mais ou menos, né? Então, eu vou te falar que foi difícil eu upar inicialmente o Carrox. Eu joguei, assim, diversas vezes aquele mapa Mist Opportunity, né? E, que nem eu falei pra vocês, que é um dos mapas até que tranquilos pra você desenvolver, né? Pois, não é assim... Não era tão difícil você fazer isso. Deixa eu mandar minhas tropas embora. Eu já tenho aqui um Colossus. Acho que é o nome do negócio. Se eu não me engano, acho que era Colossus, né? Não sei. Eu vou fazer aqui alguns Pylon pra... Já me livrar, né? Das necessidades de Supply. Só fazer mais dois. E eu vou fazer um pra... Melhorar os... 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 Os Observer. Vou fazer mais um Pylon, acho que termina. Ah, mais. As minhas tropas ainda não estão, assim... 100%, tá? Não, não é? 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 Mobius Corp sabe que estamos aqui. E estão transferindo dados de armas de dados de outpostos na esta batalestação. Se tiver uma chance, põe seu truque assim. Isso vai corromper a dados de dados e impedirá-lo de nunca ser usado em outro lugar. Já saiu a missão secundária, então... Se der, eu vou tentar utilizar aquele... O... O especial, né? O CTRL-V. Que assim, é bem forte, tá? Eu vou colocar um monolito aqui pra... Segurar... Os ataques. Agora sim, acho que a tropa... Tá bom... Tá boa, né? Tá... Nossa, eu tô tomando ataque. Então, outra coisa boa, né? Do Carlos é de você poder soltar esses... Especiais, né? De... Pra fazer... Pra... Como suporte. Então, essas curas também ajudam bastante. E eu coloquei aquele especial do laser. É... É forte pra caramba, né? Esse laser concentrado. Nossa, ele faz a limpa, velho. Então... Vale a pena. Pena que demora pra carregar, né? Se não... Eu vou ver se dá pra comprar um... Carrier. E também vale a pena fazer. Agora tem que trazer o caminhão aqui. Se bem que ainda tô com falta de gás, né? Se não eu teria feito alguns Carrier, né? Mas... Bem feito. Bônus objetivo completo. Oh, e essa fase acertou muito bastante. Basta acertar. Oh, bicho chato. Finalmente. É... É... Deixa eu colocar um Pylon... E algumas defesas. Porque o cara tá... Tá sofrendo vários ataques, né? Então... Vou colocar uns dois monolitos. E alguns canhões. Pra proteger ele. Oh, caramba. Volta aqui, volta aqui. É... É... Eu fiz assim... Algumas defesas pra ajudar ele, né? Porque... Pô, o cara não tava conseguindo se segurar. Ah, beleza. Eu vou fazer alguns Carrier. Uns Immortal. Alguns upgrades de arma. Que mais? É... É... Tem alguns upgrades aqui pro Carrier, né? Mas... Caramba, tá... Tá faltando gás. Então... Uma vez desenvolvido. Você até que consegue assim jogar, né? Mas tem que... O começo assim com Charat. Assim é muito difícil. Então... Se for aqueles mapas que você precisa de tropas... Rapidamente assim... Aí é um... Aí não fica assim tão fácil de jogar com eles. E pra variar... Ainda não consegui... Ah, eu consegui comprar só um Carrier, né? Olha que eu já atingi assim... O máximo. E nem tem tanta tropa assim, né? Mas... Parece que o inimigo está avançando. Precisa se encontrar em combate. Vou usar o especial do tiro. Do laser. Esse aqui assim... Pelo menos... Esses especiais são... São bons do Harax. Os inimigos estão Rosie��h mig Για. env��param os inimigos em combate. Então você tá fazendo aqui. V stats... Esses画os reclamaram. Tem que enfrentar os inimigos em combate. É uma tílida bastante confusa... Em uma na direita. Mas... Acho que eu... Bom, acho que só vou finalizar aqui. Acho que não vou... Não vou exterminar a base inteira, né? Vamos finalizar logo. E ter um jogo assim até que rápido. Ah, só falta aqui o meu colega ele reposicionar. Ou será que ele foi lá destruir a base inimiga? Mano, o cara foi lá. Acho que esse cara também é que nem eu, né? Gosto de matar toda a tropa inimiga. Ah, vamos lá, né? Nossa, tão difícil. Se bem que tem mais lá pra direita, mas acho que ele não vai lá, né? Nossa, o cara foi, gente. Ah, então vou soltar aqui o especial do laser concentrado. Super, super laser concentrado. É, o cara já mandou pra... Beleza, então. É, basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!